A história, a fé, as tradições e agentes de Juncal do Campo são grandes, mas cabem no mural que resume a alma desta aldeia do Conselho de Cachal Branco. A obra foi construída às pinceladas por Joaquim Matos e Ana Prato deviu nascer uma a uma, as figuras que mostram Juncal marcado pela agricultura, um tempo que também viveu. A gente trabalhava de linhão cedo para a cefa, depois era a malha e para a azeituna e pronto, e cultivavam-se os terrenos, trabalhava-se mais nos terrenos do que agora. E o tempo da azeituna era um tempo de alegria. Havia muita festa? Havia, havia. E muitas brincadeiras. Na vez de apanharmos a azeituna andámos a brincar. Joaquim Matos nasceu no Juncal do Campo em 1948 e passou pela Escola de Artes Decorativas António Arroio, em Lisboa, onde se formou para ensinar trabalhos manuais, educação visual e tecnológica. Há mais de 30 anos publicou um levantamento histórico e etnográfico e agora é vez de contar a história por imagens. A espanhola surgiu porque eu acho que não temos nada que justifique o que represente ou que dê a ideia do que era o Juncal. Isto é apenas uma súmula da pesquisa que eu fiz histórica e etnográfica e associando-a ao desenho e à pintura. Conjugei aqui as várias situações e eu acho que é útil ir mostrar aos vindores tudo aquilo que é do passado do Juncal, porque eu sempre vi este espaço aqui, esta parede, este painel, como indicado para fazer aqui qualquer coisa a nível de imagem. E quando fui à primavera comecei a esboçar as ideias, o que é que poderia cá pintar ou desenhar e pronto. E foi daí que depois desenvolveu a preparação do painel na parte do reboco e depois dar-lhe a cor e as figuras, os desenhos. Basicamente isto é uma pintura baseada só em desenhos, pintura tem pouco, mas pronto, são formas de representar aquilo que temos tido na aldeia. E portanto tudo isto, o título são as Memórias do Juncal do Campo e depois é o título também de homenagem aos homens e mulheres desta terra. No centro da obra está o homem e a mulher de Juncal do Campo, abençoados pelo São Simão. O Juncal era uma dessas aldeias que tem o padroeiro que é o São Simão e de facto essa ligação do canto do olival, que é o registro das oliveiras mais antigas que há cá, portanto tem centenas de anos, onde seria colher a azeitona para produzir o azeite para iluminar a lamparina da igreja, inicialmente a capela. O mural foi inaugurado na semana em que a aldeia celebrou a festa de São Simão e está à vista de quem quiser conhecer a história de Juncal do Campo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL